Ó, obrigado! Vai, vai, vai! Vai, vai! Se manda! Se manda! Oi, tem vontade de entrar? Boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade. É aqui que tem quartos pra alugar. Fica à vontade. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Pode ficar à vontade. Pois não, eu queria um bom. Perfeitamente. Aqui nós temos muito bom de frente. Ah, de frente? Ótimo. De frente pros fundos. Tem vontade. Bom, mas e a vista é bonita, colorida? Muito colorida. É mais colorida que brincadeira de viúva. A senhora olha assim, você vê lá fora as cordas secando, sabe? Com as roupas penduradas. Você vê um galinheiro, vê o pavão colorido. Pois é, mas a senhorita não acha barato passar aqui um mês em Cabo Frio por mil cruzeiros? Bom, mas e o quarto? É bastante grande? É, três por quatro, né? Mas é pequeno. Não. Olha aí. Mora em Copacabana e acha os quartos aqui pequenos. Imagina. Os quartos de Copacabana, moço, são tão pequenos que o cachorro pra balançar. Eu já balanço assim, olha. Os cachorrinhos. Mas... E a sala? A sala é dentro do quarto. O quarto dentro do armário. E a cozinha? Dentro da gaveta. Bom, mas e o ambiente, pelo menos? É calmo, tranquilo? Aqui é paz de criança dormindo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Peraí, mas não se... Não faz comigo nada. Vai, eu bato ele. Vai, eu bato com esse negócio aí. E outra vez que fizer mais, vai apanhar ele. Vai apanhar. Pode me dizer o que foi dessa vez? O que foi, o que foi? Olha lá. Vê se não é a cara dele, é só uma... Não faz com isso. Não faz com isso. Não faz com isso. O que foi? O que foi? O que foi? Olha o que foi. Olha a moça aí, que forte educação. Vocês veem que a moça aí fazendo barulho? Desculpa, moça, eu sou muito mais educada. Tem que... Quer? Quer? Tá boquinha? Quer, só... Opa, como é que tu pegou isso aí com a mão, rapaz? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Essa aqui. Não sei. O que é o teu mundo aqui? É, é. A Ciumento quer conhecer o seu quarto? Por favor. Pode se dirigir ao segundo, à direita. Acorde depois do meio-dia, tá? Depois do meio-dia. Bora! Aí vem escola, né? Você viu? É a minha vez. 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 É a sua vez. É a nossa vez, meu tio. É a nossa vez. Você tá metido a nenhum de chacra aqui, hein? De nada, vai lá. Não tô te aguentando mais, não. Bota a música lá, que deixa que eu vou atender. Eu sou discotecário? Olha aí, não é, não é? Vai lá, vai lá. Você não escolhe samba? Vai lá. Pera aí. E, não é assim, é a nossa morça. É a nossa. É a nossa. É outra, você tá errada, você tá aí, você tá aí, você é a outra. É a outra. É a outra. As suas ordens Eu quero alugar um quarto para a minha lua de mel Ih, Cassi, lua de mel? Estão rindo de quê? Além de velho, é mentiroso, desgraçado Isso que tu não notes Olha, o senhor desculpe, eu tenho que fazer uma anotação, sabe? Tenho que fazer uma ficha como se fosse do hotel E... um momentinho O senhor vai anotando aí, faz favor Já estou anotando É, o seu nome, por favor Tertuliano da Imaculada Conceição É, e o... Estado civil Teimoso É, Cassi, a nacionalidade Brasileira Sexo Acabou Acabou o quê? Já acabou de fazer pergunta Aqui no hotel é só fazer a ficha e pronto Calminha, calminha, calminha Se não for, o senhor vai ficar nervoso Vai estragar sua lua de mel É, 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 é Que lua de... Ô, o senhor Matusalém, o senhor trouxe maleta 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 pra guardar o... Ah, maleta Se você quer ver, quer ver eu fazer uma maldade com ele Certidão de casamento, senhor Ai, ai, eu não... Furou Dois vidros de vitamina durante o dia Dois quilos de abacate Um quilo de amendoins Ah, ah, ah Olha, o... O, 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 o seguinte O preço do quarto é... São quatro mil cruzeiros E tem que pagar tudo de uma só vez? Não, o senhor pode pagar de duas vezes Uma agora e outra... Seguinte Vamos, Brigitte Bicho, o homem se enganou Ô, rapaz O homem se enganou Me ajuda aqui Vai, 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 vai Descobriu as intenções dele Vai, vai, vai Descobriu as intenções dele? Esse desgraçado, esse velho tá com má intenção mesmo aí, rapaz Cadê a minha mulher? Cadê a minha mulher? Eu, eu, quer dizer, eu Ela foi, ela foi à praia Foi à praia Ô, rapaz, onde você vai? Faz o teu que eu faço o meu Esse aí tem cara de ladrão Peraí, peraí Vamos respeitar o ambiente, né? Não é porque o senhor é marinheiro da Arca de Noé que vem me ofender, não Viu? Eu não admito nada, não Cadê a minha mulher? Você não sou mulher que eu não sei nem da minha? Vou saber da sua Pessoal O que é isso aí? O que é isso aqui? É o saco de carvão que eu vou levar pra churrascaria Abre Ah, por quê? Eu tenho satisfação da você? Abre se eu quiser Não vou abrir, eu vou abrir, vai Aqui o saco de carvão vai sujar com a sala Vai espalhar poeira por aqui Não abro, não Abre Não abro, tá pensando o quê? Abre Eu não abro Se o senhor quiser eu abro Eu abro com o saco Tá aqui, saco de carvão É o saco de carvão que eu vou levar pra churrascaria Se enganei, eu se enganei Eu levei o saco de carvão pra outro lugar E trouxe a carne do churrasco É fria! É fria! É fria! É fria! É fria! É fria! É fria!